Os policiais federais atuaram em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais para desarticular um esquema de fraudes no envio de mercadorias pelos Correios. Segundo a investigação, o esquema gerou um prejuízo de 13 milhões de reais. Os criminosos procuravam grandes clientes dos Correios e ofereciam propostas mais vantajosas. Entre os presos estão funcionários da agência, empresários e agentes políticos.